E aí, rapaziada, estamos de volta aqui com Undertale Yellow, diretamente de onde paramos. A questão é, eu vou pra cima ou pra baixo? Eu vou começar indo pra cima. Acabei de aumentar um pouquinho o meu volume aqui. Tá, cara, eu tô com uma puta preguiça, sabe? Ah, um copinho de chocolate quente? O que é isso? Um novo cliente? Bem, quem eu sou? Ninguém de importância, sabe? Apenas o melhor homem de negócios. Cara, tá me dando uma vibe daquele cara lá do Big Shot e do Deltarune. Promo, eu sou um bom. De qualquer jeito, o fato de que você tentou pegar essa xícara só significa uma coisa. Você tá procurando por uma coisa deliciosa pra dar aquele toque especial, né? É claro, eu sei o seu tipo. Então, você quer isso aqui? Você quer essa bebida? Cara, não precisa não, pode ficar. Claro que não. Você e eu, você me mostrou a mesma página aqui. Essa coisa? Nojento. Ninguém quer isso. Ah. Vígados? Então fora de temporada. Sólidos? De temporada antes. Você quer estar fresco e evolucionário? Eu tenho a coisa mais atualizada. Sólidos que costumavam ser líquidos. E, sabe? Eu não fiquei sentado aqui na Florese por três semanas. Eu inventei a coisa mais, a coisa maioral aqui. Por um preço tão baixo de 15 oures, você pode ter seu próprio, eu acho que é refri ou picolé, não sei, de chocolate quente. Uma vez é aquela coisa velha e entrediante, mas agora é congelado, imperfeito, em perfeita temperatura. Eu consegui o seu interesse? Não, obrigado. Tenho certeza que você não quer um? Você tem que se atualizar nesses tempos, cara. Aqui, eu tenho uma ideia. Vou deixar você olhar eles, de graça. Chame isso de um especial de festas, moço-festas. Eu não tenho muitas encomendas, então eu apenas tenho um de cada. Vamos fazer um acordo. Tá, cara. É 15G, né, mano? Tá, me dá uma aqui, então. Boa escolha. Obrigada, posso passar agora? Cara, eu acho que aqui é progresso, sabe? Cara, Flávio, não fica brabo comigo. Mas eu quero salvar o jogo, tá? Ainda tá indo bem, camarada. Acho que você precisa de confirmação extra? Não se preocupe. Eu quis dizer na primeira vez, assim como na segunda. Obrigado. Gato, tu para de arranhar minha cama. Mano, essa gata é o demônio, cara. E aí, mano? Eu li algo num livro uma vez. Disse, se a vida te... Chegar até você muito rápido, pressione X. E... Não, não. Eu não vou cair nessa, porque X corre, cara. Enfim. Por que o gelo aqui tá meio azulado? Pegar uma dos negocinhos de gelo? Isso aqui? Tá bom. Flávio, eu não vou salvar, porque você vai ficar meio entediado comigo. Então, eu vou só seguir. Tipo, eu lembro muito daquele cara do Big Shot, cara. Cara, eu vou te comer, porque tem um sorvete e esse que eu vou mostrar na minha frente. Um castelinho de gelo. É um castelo de gelo. Que fofo. Você abre a porta. Você abre a outra porta. Sua cabeça machuca muito pra continuar. O que que é isso aqui, mano? Ah, cara. Um cliente. Eu tô nervoso. Ou nervosa. Eu sou a baleia do correio. Do serviço de correios do subsolo. Não ouviu de nós? Nós somos os melhores. Abreviando, apenas... Apenas chame o U-GPS. Então, ouvi que você é novo aqui no Underground. Como? Você pergunta. Bem, a palavra espalha rápido aqui. O subsolo é incrível. E apenas continua sendo melhor. Porque eu trouxe pra você a sua primeira carta. Isso foi uma carta especial de nós para você. Você se sente bem-vindo agora? Espero que sim. O sistema de correio não é a melhor inovação? Se você quiser usá-lo, apenas venha a uma estação. Eles parecem tipo isso e eles estão espalhados em todo local. Se você quiser receber o correio, enquanto Jun, lhe dê um grito. Nós nos asseguramos. Eles são convenientemente situados. Aqui no U-GPS, a gente faz tudo pra ficar atualizado. Conversando e compartilhando. E usando correios. Os seus amigos do subsolo. Mas tudo... É tudo pra essa baleia. Agora, eu devo sair. O correio... O correio não deve ser atrasado. Te vejo por aí nessa jornada, camarada. Eu posso ler a carta? Não? Mas eu ganhei uma carta. Ah, aqui. Ah, é só um bem-vindo mesmo. Nada de especial. Raul! É você. Eu não me lembrava desse lugar ser tão... Você sabe... Qual é a ida? Realmente não posso... Posso vir dois segundos sem... Sem me sentir ameaçado por aqui. Ninguém ouviu de espaço pessoal? Aí... Ao contrário de que alguém pode te mandar uma carta... De você para o Asgore. Eu não acho porque a gente precisa deles. Qual que é jeito? Vamos nos mover. O tempo está sendo perdido. Cai, mas deixa eu voltar a ver o outro caminho aqui. Eu sei que tem outro caminho aqui. Ah, ele é o Lobo do Gelo! Ah, se tá, ele vai atacando o gelinho ali que vai lá para o Waterfall. Provavelmente vai... Sei lá... Um método de energia para o Koi, não sei. O que sobrou de um Homem de Neve. Uma vez cheio de vida. Agora cheio de potencial para uma nova vida. Nossa, ele é que filosófico. Profundo. Cuphead é você. Ei, cuidado. Oh, olha só para isso. Eu acho que esse camarada quer passar. Swig, torrada, vem para cá. Puta, que pariu, gente. Sim, chefia. O que que houve? Você precisa... Você precisa se barbear de novo? A gente tem Carly nova aqui na parada. Você não está indo a lugar nenhum. É, lugar nenhum. Vocês dois vão colocar um... Não sei o que é lead. Ah, eu sei o que é lead, mas eu não sei o que é lead em português. Ah, de qualquer forma... O nome é Heffel. Parece Heffel, cara. Eu sou o chefe dessa gangue. Os Shufflers. A gente... A gente lidera essa cidade. Se você quiser passar, você tem que... Passar por nós. Uou, uou, uou. Tem que precisar começar uma briga. Vamos ser civilizados aqui. Você quer atacar todo mundo que você encontre? Calma lá, beleza? Cara... Nós, Shufflers, preferimos... Setar as coisas... De uma maneira mais digna. Entendeu? A gente gostaria de... Propor um desafio. Algum tipo de jogo. Nós vamos pegar essa bola aqui... E esconder embaixo de um de nós. Daí a gente vai... Espalhar por aí. Quando a gente acabar, você vai ter que adivinhar quem tem a bola. Vamos fazer isso três vezes em sequência. Você vence? Você pode passar. Você perde? Vamos sentar aqui bloqueando o caminho pela eternidade. Entendeu? Faz as coisas mais fáceis, então. Lá vamos nós. Bom olhar, gaioto. Continue assim. Tá indo bem, garoto. Mas não deixe isso subir a sua cabeça. Ai, meu Deus. Boa, boa. Boa, boa. Chefia, eu acho que esse pequeno... Pequeno... Ai, como é que é? Terralho? Nos venceu. Deve ser um acerto de sorte. Não tem como... Um copo de leite podre com você nos vencer. Agora, agora, torrada. Vamos... Vamos pra baixo. Não tem nada... Pra... Não tem nada com o que esse tar aqui. A criança nos venceu... De maneira justa. O Shuffler não tem nada... Do que verdade a sua palavra. Não é mesmo? Sim, Chefia. O Shuffler sempre mantém a sua palavra. Sim, sempre. Agora, criança, vamos deixar você passar. Você vê... Você ganhou... Um amigo poderoso aqui. Os Shufflers. Tudo que você precisa fazer é se lembrar do nome. E a gente vai... Estar do seu lado, se você precisar de nós. O Shuffler sempre protege um amigo, né? Rapazes... Sim. Você tem problema? A gente resolve. Sim, resolve. Obrigada. O Ronaldinho Resort. Tá, mas e Snowden, boy? Bem-vindo ao Ronaldinho Resort. Ao norte. Fica a pousada. Ao nordeste. Fica a... Ai, como é que é? Aquele... Aquele... Geyser. Geyser só que é quente, tá ligado? Ao oeste. Fica a saída por Snowden. Ou será que é a leste? Eu sempre me esqueço. Agora, é isso que eu tô falando. O local perfeito pra relaxar e desistir, saco? Bom, não perfeito. É meio... Meio tumultuado pro meu gosto. Pelo menos manter as coisas interessantes. Oh my god. É um parente do Grilby. Ei, você viu... Esse... Não sei o que que é... Loiters... Lá fora? Eles continuam me falando que eles são... Uma gangue... Uma gangue... Conhecida. Conhecida. Mas eu nunca ouvi falar deles antes. Talvez eu realmente tô... Tô ficando fora... Das novidades. É, eu acabei de conhecê-los no Japão. Ah... Tá, vou manter isso aqui. Tá. Eu vou dar uma abisoleada aqui, eu acho. Ah, que fofo. Parece que esse urso caiu no sono no seu caminho, olha a sorte. Tem jarras de mel nas suas costas. Eles estão ficando frios. Será que eu uso a pena nele? Não, não dá, não. Calma, deixa eu esclarecer um pouquinho. Bem-vindo ao Resorte Honey Hill. Por favor, dê uma olhada. Essa é a frase? Ah, café, panqueca, não sei o que... Ah, defesa... 20 HP, 16 HP, 14 HP. Cara, eu tô meio pobre, sabe? Não compre itens estranhos. Tudo bem. Bom... Posso tomar isso aqui? Ah... Tá, é... É que eu caminho pra... 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 Uma beia? Deu não, boy. Deu não, boy. Uau, que bela vista. Olá. Você tá curtindo o calor? Atmosféria... Quente? Que pode apenas ser feita... Por uma tocha? É confortável? É sentimental? É... Até... Até a gente? Cara, eu... Amo ser uma tocha. Posso... Posso... Até aqui? A water... A water... A água tá bloqueada por escadas. Tá, mas... Mas aqui eu saio a pé. Não tem errado, é meu credo. Essas escadas. Tipo uma piscina. Eu caio pra Snowdin. Ai, ai... Não corra. A ponte é escorregadinha durante aí... Durante a... Queda de neve. Tá, e aqui embaixo tem que ir. Ah, aqui não deve ser se eu cair. Beleza. Ai, cacete... Calma, calma, calma. Beleza, eu dei consegui. Dez passos pra aquela direção ali, a segunda placa. Dez passos pra aquela outra direção ali, a terceira placa... Tá, velho? Foda-se. Olha o barril. Você dá uma olhada dentro do barril e implantear alguns grandes cafés. Pegar? Bala de grande café. Caralho. Alguns restos do que restou dessa construção onde se pôs. Ah, é a mesma bosta, boy. Puta que... Calma lá, calma lá. Tá, calma, calma. Ah, podia dar pra ir botar o bagulho do outro lado. Vai, vai, vai. Não, não é isso que eu ia fazer, calma lá. Ui. Ah. Ah. Calma, paciência. Deu certo, porra. Agora é só tentar de novo. Eu não mudei muito a minha tática. É só isso. Não! 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 Ai, cara. Aê, famí... Nossa. Vazei. A gente tá quase fora daqui. Tô surpresa que o guarda nunca viu você perto, sabe? Os seus puzzles realmente não são impressionantes. Isso é certo. Sabendo disso, eu não me preocuparia se você se topasse com eles. Qualquer coisa que aconteça, eu te desejo sorte. Traça uma caixa aqui. Olá. Desculpa, eu não sei porque minha cabeça tava... Calma aí. Eu não sei onde é que minha cabeça tava agora. Parece que eu tenho uma casa de verão em La La Land esses dias. Você parece um pouco perdido. Tá procurando por direções? Eu vou deixar você entrar... Em um pequeno segredo. Não sou realmente um quiosque de informação. Eu sei que esse local parece... Eu sei... Ah, tá. Eu sei esse local como a palma da minha asa. Eu não me perco muito, mas... Eu posso te levar onde você quiser. Espera. Eu vou atirar no escuro aí, mas... Você é um humano, né? Eu sabia. Eu sabia que eu acharia um humano. Você deve ser um humano, né? Né? Você parece aquele cara... Nesse pôster que eu vi uma vez. Ele tinha um chapéu igual você. Ele é realmente humano, então, tipo... Propriedade transitória ou algo do tipo. Na real, eu acho que ele é do espaço. Tem humanos no espaço? Você sabe. Eu tenho... Eu tenho um monte de tempo pra te perguntar questões depois. Tá pronto pra um protocolo de guarda real? Eu espero que esteja, porque eu memorizei ele. Um atlete da guarda real encontrou um humano. Preparar aí pra ser apreendido. Protocolo 1. Seja cortês e permita a sua oponente o primeiro ataque. Atacar o meu caralho, mano. Eu acho que eu vou ignorar ela. Você ignora o papo dela. Parece que ele não notou. Ou ela, sei lá. Eu não acho que eu devia estar te ajudando, mas... Eu suposto a ser a sua vez. Tudo bem. Eu... Eu às vezes esqueço as coisas. Eu vou deixar você tentar de novo. Não, eu acho que não é ela, mano. Calma aí. Eu tenho o guia aqui comigo. Eu vou checar o que fazer quando alguém não ataca. Você pode apenas... Ter outro turno. Vai lá. E bate mais forte que conseguir. Não. Tudo bem. Eu realmente... Desculpa pela demora. Eu tô procurando. Eu não sou a melhor guarda real, sabe? Mas eu realmente tô tentando ser melhor. Na última semana eu aprendi essa garota. Totalmente humana. Ah, eu acho que é a sua vez. O que acontece é isso? Eu vou proceder ao próximo passo sem hesitação. Ah, isso conta com uma hesitação? O que? Eu tô com o 2. Mil ataques. Ah, cara. Eu vou tomar ela de novo. Isso é. Perda um desaquecimento. Eu participo para o próximo ataque. Seu Ruxa. Você bate o seu pulso impacientemente. Ela parece... Ela dá uma garra de desculpas. E tenta conversar um pouco mais rápido. Eu acho que eu só percebo ali. Você faz um bocejo. A Marlette conversa mais rápido ainda. Tome esse intruso. Puxa. Achei criativo. Au. Tá, eu não caí o que eu morri para ela. Mas tudo bem. Que legal, velho. Que criativo. Ai. Calma lá. Eu tô sentindo isso mais uma vez. Você não pode estar sério. Você não tá todo de volta? Eu não quero te machucar. Você é todo fofo e tal. Vai lá. Pegue a sua vez. Eu vou dar uma checada de novo. Eu não sou uma criança. Quando eu aprendi com aquela gaiota. Eu não tive esse problema. Bom, eu acho que ela não me atacou. Mas ela me xingou E ficou realmente agressiva O que foi? Eu não sou humano Limpe as penas da sua cabeça Você pode ser agressiva como ela? Não Insultar Não, eu vou só puxar Vamos lá, fique agressivo Eu consigo lidar com isso, juro Nossa, cara Gravetos e pedras podem quebrar meus ossos Mas palavras podem apenas me fazer twists Vamos lá, fique agressivo Será que eu tenho que mesmo ficar agressivo? Você chama ela de Chorona Ah, isso foi adorável Eu não consigo nem me sentir insultada Me sinto como se eu fosse honrada Você colocou tão Tão muito esforço nisso Você não tá fazendo isso ficar mais fácil Lá vou eu O protocolo do Itaús Que é a guarda real Ai Puta merda Ai, ai É melhor eu não tomar dano Você forcivamente falou pra Marlet que você não gosta das roupas dela Ah, isso se parece mais Que tipo de guarda real Veste trajes como esse, né? Não é como se eu fiquei Acordado a noite toda Construindo eles Tipo Ah, certo É a minha vez Ai Ai, caia Você insultou a performance de trabalho dela Tenho o que dizer Você não tá certo sobre isso Eu meio que Eu meio que tava Não sei o que é probation Por um tempo Mais um passo errado E eu posso Eu tenho que dizer Adeus pra guarda real E todas essas coisas legais Vêm com Meus uniformes confortáveis Meu desconto de guarda real No cinema Minhas notas de Insurrence Não sei o que é que é em português Quando eles descobri O quanto eu hesitei aqui Eu tô Tô perdida Sair perdida Tipo Eles Eles especificamente me disseram Pra não hesitar Entendi Se a guarda real Não Não consegue Saber que você tá aqui E não saber Que você tá aqui Eles não vão saber Que eu acabei Pra tua cola Ao invés Nós vamos apenas Te levar A sua A sua casa Antes de qualquer um te ver Você vai sair em casa Em tempo do jantar Digo Digo Talvez não No tempo desse jantar Mas Com certeza Em um jantar De qualquer jeito Nós vamos passar Pela Pela guarda real E Levar o seu caso Ao Asper Não tem jeito Que ele pode dizer Não A uma Cainha fofa Que nem a sua Encontre mais lá em cima E eu vou te mostrar O meu plano Ok Então aqui tá o plano Desculpa Eu não achei Eu achei que eu fui Meio Meio Como que é Precoce Lá Mas eu só não pude me conter Isso é tão hesitante Então Eu salvei isso Pra um dia chuvoso Sabe Fico criativamente Mas realmente Não temos chuva aqui De qualquer forma Contemple O G Aviador O G Na água tem Uma jangada Velha Com espaço Pra apenas dois passageiros Não é um amor? Barcos São elas Você sabe Eu chamo ela de Ava Como apelido Não é fofo? Eu posso entrar? Eu posso vir pra cá? Não Posso? Posso entrar? Deixa eu entrar Se o meu mapa Em memória Servir Esse navio Esse livro Vai te levar Direto a Hotland De lá? É só um pulinho Pra chegar Na castelo do Asgra Não tenho certeza Como a gente Vai chegar lá Mas A gente atravessa Aquela ponte Quando a gente Vai Pra lá Né? Eu também queria Te pedir desculpas Sobre Você sabe De atacar Eu não queria Machucar Pra ser honesta Eu apenas Tinha que fazer Isso no meu trabalho E Bem Às vezes Eu não sei O que A ação certa É até Que é muito tarde Então Eu sei que a gente Apenas acabou De se conhecer Mas Você Me confia Em mim Pra isso? E aí Não se preocupe A sua confiança Está em boas mãos Ou asas Que seja Eu vou guardá-la Com a minha alma Isso significa Que a gente vai ter Uma aventura Isso é tão hesitante Digo Nada tão hesitante Acontece por aqui Pelo menos Enquanto eu estive aqui Não foi o caso Pensando em todas As diversões Que a gente vai ter Digo Tem uma chance Que talvez A gente Seja Talvez Eu seja Despedida Por isso E perder Todo O trabalho Da minha vida E Pertenses Mas Hey O que é vida Sem um pouco De risco Então Vamos lá Tu não vem Comigo Vai voando Espera Calma aí É Pra eu estar na água Com você Ah Eu queria passar Pro Waterfall Então Oi Então Eu tava pensando Se Ava Não tem Não tem Como é que é o nome Não é bandeira É vela Se Ava Não tem vela Isso ainda Quer dizer Que a gente Tá velejando É uma É um caminho Bem Bem relaxante Né Meu trabalho De mexer na madeira Não tá tão ruim Acho que eu devia Agradecer Uma mentor O cara velho Com o nome De Shujin Me ensinou tudo Ele Bom Esquece Ei Então você Se Parem responder Algumas questões Pra mim Não é nada tão grande É só Uma É pra garantir a qualidade Você vai tentar? Yes Ok Não é nada tão horrível Estão Pergunta No caso Né Numa escala de 1 a 3 Como você descreveria o seu encontro com a guarda real? Por favor Responda honestamente Olha Tipo Tu tentou Tu tentou Né Então é o dia Sim Desenvolve o seu encontro com a guarda real? Não é nada tão horrível Foram só Dois Ou três Né Bom É chato Mas não é difícil Um Ah Bom Eu ia tipo Questionar isso Ou algo Tipo Eles não parecem muito Ah 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 Eles não atendem muito os meus requisitos para materiais Mas Eu queria pedras derretidas Meu caminho ser maior É uma pena Como é que fazer um puzzle de qualidade sem materiais? Digo Os conceitos estavam bons pelo menos, né? Sabe Vamos só continuar Pergunta do meu 3 Numa escala de 1 a 4 Como você descreveria Auditoria Amb Amb O que isso significa? Tá É uma pergunta nova Por que eles Continuam atualizando isso? Como só esquecer O questionnaire? Eu vou só botar você Como Ah Eu não entendi o que ela quis dizer aqui Mas ela vai só se esquecer O questionnaire Tá bom Bom, isso funciona São 2 aqui E 3 E 2.15 aqui E 23 A gente tá pronto Ah, mais uma coisa Vou precisar do seu nome Por pessoas legais Sabe como isso fica? E relaxar E relaxar E relaxar E rei Você quer ouvir Sobre Sobre Água correndo Anormalmente? Bom, a gente tá Em Waterfall É só eu ou o rio Tá ficando mais rápido? Bom, se alguma coisa É uma cachoeira Não é uma coisa Uh oh Talvez eu não fui nessa rota ainda Se segura em algo Por que a gente não sai voando? Minha querida A gente tá indo Na lava de Rotter Espera É a nossa parada A gente tem que tocar aqui Sai voando com a gente Por favor Oh não Oh não Oh não Tem que me pegar Olá Cláudia Você tá bem? Oh não Você fica aí Eu vou Eu vou pegar ajuda Ai ai mano Tô me sentindo Como se eu cair No depósito de lixo Lá do Do Mad Dummy Oi Flávio Howdy Clover Que dia hein Graças àquele guarda Estamos Fora do curso Parece que ela Te deixou pra trás também Acho que não pode Ser ajudado agora Tem que ter outra rota Pro castelo do Ezra Por aqui Parece que a gente vai ver Onde esse local nos leva É um pouco hesitante Um pouco de hesitação Nunca machuca ninguém Bom Exceto você Deixa eu me decorar Bom rapaziada Vamos ficando então Por aqui Chegamos em Hotland Passamos Pro Waterfall Em um segundo Ou alguns minutos Mas enfim Se vocês gostaram Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Para mais Undertale Yellow E até o próximo vídeo Se inscreva no canal